eu gostava fazer o teste aqui no darnavisa 2 tem um ser garidinho nesses videogames que usava canal 3 para sintonizar nessas televisões monitores modernos tem que fazer um ajuste fino por exemplo eu vou ligar aqui ó não funcionou aí a gente tem que no meio do fósseis da televisão e tem que ajustar até a chegada o ajuste até ficar legal aí viu salva pronta próxima vez já vai estar funcionando aqui funcionando bem eu vou dar uma selecção e start quando eu estava encaixando não estava funcionando direito eu vou dar um pause girando para o outro eu continuo aqui nesse contexto Esse joguinho é ruim, não dá pra ver, testou as duas baterias. Não, só tem um joguinho. Bem rápido, profissional. Também, doutor, um destante. Mandando uma pistela a mais, novinha. Era uma na caixa e eu estou mandando mais uma. Que aí fica uma, tanto com o joguinho e outra, junto com a caixa.